Tequila Wolf é muito mais do que uma ponte, muito mais do que um país, é um dos maiores mistérios de One Piece. Qual o seu propósito? Qual o destino final? Quais ilhas ela deve interligar? São boas perguntas que acabam ganhando novos tons bem reveladores com a mensagem de Dr. Vegapunk. O mundo vai afundar e agora Tequila Wolf pode nos revelar todos os seus mistérios. Quer saber mais sobre Tequila Wolf, a ponte para One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, é Wander Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje um vídeo muito legal, sobre o Roger Dourado? Não. Sobre o Ray Lee Prateado? Também não. É sobre um dos maiores mistérios de One Piece que ninguém fala nada. A ponte de Tequila. Vou fazer um vídeo depois do Roger Dourado pra vocês. Tequila Wolf. Pouquíssimo falado entre os fãs. Não temos muitas teorias, mas por que? Essa ponte, ela é importante. Vocês vão entender isso ao longo desse vídeo. Ainda mais que temos novas revelações do Dr. Vegapunk. Que o mar vai engolir o mundo? Vai subir? A ponte vai ser usada pra alguma coisa? É um caminho traçado em direção ao tesouro One Piece? Será? Assiste até o final. Tá muito bom esse vídeo. Se você é novo no canal e curte o Roger Dourado, assiste até o final. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é inscritão da pior geração e curte o Ray Lee Prateado, dispara o dedão no like pra dar o próximo vídeo. E agora com vocês, tudo sobre os mistérios de Tequila Wolf. Então vamos lá, meus amigos. Em One Piece temos mistérios fascinantes e difíceis de enumerar. A quantidade deles é tão assombrosa nos mais de mil capítulos que permite tornar One Piece a única série onde todo fã tem seu mistério favorito. Eu, particularmente, tenho dois que eu já compartilhei com vocês em outros vídeos. O primeiro é, quem é o homem sentado com crocos na história de capa? É chique, ele é um dourado? Eu duvido, seu cabelo é curto demais. Pode ser o homem com marca de queimadura? Hum, boa aposta, mas não sabemos. E meu outro mistério favorito é a esfera que puxou Capone Beige quando ele entrou na Grand Line. É uma ilha flutuante? É uma lua? É a arma Mother Flame? Fascinante, não? O quanto de respostas podemos disparar dos nossos mistérios favoritos? Porém, vou ser sincero, temos um grande mistério aqui que, apesar do seu tamanho colossal, é um dos menos discutidos em todo One Piece. E estamos falando de Tequila Wolf. O mistério esquecido de One Piece. Talvez isso se deva aos grandes buracos com faltas de novas informações. Porém, com a recente revelação de que o mundo vai afundar no mar, o quanto Tequila Wolf tem para revelar o seu real propósito? A ponte Tequila Wolf está localizada no East Blue, no Mar do Leste. A sua construção se iniciou há 700 anos, ou seja, 100 anos depois do século perdido e da formação do governo mundial. E essa construção foi um pedido direto dos nobres mundiais. A enorme façanha está a ser levada a cabo por vários escravos que são criminosos ou pessoas de países que não são aliados do governo mundial. E como a construção da ponte ainda ocorre mesmo depois de iniciar há 700 anos, a civilização teve que avançar à medida que a ponte também avançava. E como resultado, existem muitas ruínas de campos de trabalho que datam de séculos anteriores. E por conta do trabalho em tamanho colossal, e também pela ponte entrar em um estado de migração eterno dos seus moradores, ela é considerada um país em movimento. O objetivo dessa tarefa aparentemente impossível, ordenada pelos nobres, é conectar duas ilhas. Embora os detalhes exatos do motivo sejam atualmente desconhecidos. Enquanto os piratas Roger passavam com o Oro Jackson 25 anos atrás durante sua última jornada, Kouzuki Oden observou os escravos trabalhando, puxando enormes pedras quadradas que fizeram o próprio Oden observar, espantado e de boca aberta. E aqui temos um mistério dentro de um mistério. Sim, só em One Piece, né? Se Tequilo Wolf está no East Blue, como os piratas Roger também passaram pela ponte depois de saírem de Skypiea e de Water 7. Ilhas na Grand Line, na parte do Paraíso, ou eles estavam no Cow Belt, na orla do East Blue, ou então existe mais de uma ponte em construção. E eu duvido que o Oden cometeria um erro de localização dessa ponte. Dois anos atrás, Bartolomeu Kuma, que conheceu Tequilo Wolf durante seu período com o Shichibukai, enviou o Niko Robin aqui durante os eventos do arquipélago de Shaboud. Ela foi forçada a trabalhar como escrava até que o exército revolucionário atacou Tequilo Wolf e libertou Robin e outros escravos. E é isso que temos de Tequilo Wolf. Talvez a única outra similaridade que podemos encontrar dentro da história é a palavra tequila, tendo uma referência de mesmo nome de bebida alcoólica como vodka ou sake. Vodka, vocês lembram, é um reino pobre e devastado para pagar o tributo celestial que foi forçado a travar guerras contra outro país e saqueá-los, o que conseguiu realizar graças à força do seu mais poderoso ativo militar, o jovem soldado Kaido. E o sake, bom, binks no sake que curiosamente os piratas Roger estavam cantando quando passavam por Tequilo Wolf. Mas é isso, tirando os nomes de bebidas, nada mais se conecta na história de One Piece. No mundo real, o Oda certamente se inspirou em alguns pontos reais e históricos. Claro, pontos tristes da história da humanidade. Tem três pontos que lembram muito Tequilo Wolf na nossa história. Na Segunda Guerra Mundial, mais de 116 mil trabalhadores e prisioneiros aliados morreram durante a construção da ferrovia da Birmania. Com uma observação que podemos colocar aqui, ambas as pontes, Birmania e Tequilo Wolf, são construídas com trabalho escravo e prisional e ambas também sofreram uma grande perda de vidas devido à sua construção. Assim como há muitas ruínas dos acampamentos ao longo da ponte de Tequilo Wolf, a própria ferrovia da Birmania também tem muitas seções que foram deixadas em ruínas e recuperadas pela floresta. Uma outra inspiração do Oda deve ser a Estrada dos Ossos e os campos de trabalhos forçados do Gulag na Rússia de Stalin. A Estrada de Colima é chamada de Estrada de Ossos porque os corpos dos trabalhadores escravos que morriam de frio e inanição eram enterrados sob a estrada. Não por princípios, mas por conveniência. Era muito mais prático, rápido e útil para eles utilizar a própria obra do que cavar valas especificamente para dar fim aos cadáveres. Costuma-se dizer que cada metro quadrado dessa rodovia foi construída ao custo de uma vida. E hoje mesmo, de tempos em tempos, ossadas ainda são encontradas por lá. Expostos pelos ventos fortes que sopram sob o solo ou pelo derretimento da neve. E claro, também temos a ponte do rio Kuai, que é uma das maiores atrocidades que o Japão também cometeu na Segunda Guerra, onde os prisioneiros de guerra trabalhavam 18 horas por dia. E isso levou a morte de 15 mil prisioneiros de guerra e 100 mil civis como resultado de doenças, desnutrição, exaustão e a brutalidade das torturas japonesas nesse período. Então galera, pegando esses três exemplos aqui, dá para ter uma compreensão do que Tequilo Of representa na história de One Piece e como ela tem diversos significados importantes. O primeiro, claro, mostrar mais do governo mundial. Eles fizeram os prisioneiros pensarem que estavam construindo algo que ligaria duas ilhas para que eles tivessem esperança de que um dia terminariam e sairiam livres. Mas a realidade é que eles nunca terminariam a obra. Eles, seus filhos, seus netos e assim por diante, todos morreriam construindo uma ponte sem sentido. Tequilo Of é um símbolo de quão confuso é o sistema dos dragões celestiais. Eles podem fazer um pedido apenas por capricho e 700 anos depois ele ainda está sendo trabalhado. Apesar da pessoa que pediu isso estar morta e ser um enorme desperdício de recursos, tempo e vidas humanas, eles continuam. Fazendo disso uma tarefa impossível de concluir, totalmente desnecessária, mas que exemplifica todas as coisas que estão erradas com o governo mundial tal qual ele é. Eu acho que, por isso, as pessoas não pensam muito em Tequilo Of como um grande mistério. Muitos a viram e entenderam a proposta inicial. Ser apenas um exemplo da tirania do governo mundial. Mas, claro que tem que ter o mas, né? Oda incluir a ponte aqui no Flashback do Day, na última jornada do Roger. E lembrem-se, a ponte não deveria estar no caminho que eles estavam traçando por todo o resto do capítulo. Não bate a localização. Com certeza, a outra fez isso para dizer que essa ponte tem algum tipo de relevância. Nada em One Piece é por acaso. Mas, então, qual o propósito real de Tequilo Of? Ser uma ponte que leva ao tesouro One Piece? Bom, não faz muito sentido, né? A ponte está do lado do paraíso, no East Blue. One Piece se encontra no Novo Mundo. Fora que veio 100 anos depois da queda do Reino Antigo. O mais claro que, tematicamente, está ligado diretamente ao tesouro que une as pessoas. E a Nika, o libertador de escravos. E o palpite é que a história da conexão de duas ilhas, ela pode ser verdadeira. Mas que as ilhas especificamente não importam muito. O importante era apenas ter uma forma alternativa de cruzar com segurança o Calm Belt. O Cinturão Calmo. Afinal, lembrem, os navios revestidos de pedras do mar do Vegapunk são uma invenção muito recente na história. E ainda há o poder de Poseidon que o governo deve temer. Então, se a ponte foi iniciada logo após o século perdido, talvez o governo mundial estivesse preocupado com a possibilidade de ser isolado dos quatro Blues por outro inimigo poderoso emergente que poderia ocupar a montanha reversa. Ou, claro, que tivesse uma Akuma no Mi que pode, sei lá, causar maremotos. Também pode ter a ver com a coleta dos seus tributos celestiais. Todo o comércio que utilizar a ponte será tributado. A ponte pode ser defendida com muito mais facilidade. Todos os rendimentos vão para Mary Joys. E com a ponte concluída, os navios, olha que interessante, vão se tornar obsoletos como meio de comércio e transporte. São antieconômicos e, comparativamente, muito mais arriscados para as ilhas interligadas. Com os fuzileiros navais e os mercadores se tornando coisas do passado, o que acontece? A maioria dos piratas da região terá que retornar à terra, onde o governo mundial reinará supremo até então. Então, construir Tequila Wolf pode ser apenas uma medida para coibir a pirataria de forma geral, controlar as pessoas e arrecadar mais impostos. Um pensamento legal, se você parar para olhar bem político, para o lado do governo mundial, que só quer mais e mais tributos celestiais. Mas, esse pensamento tem um pequeno problema. O mundo vai afundar. Come porque é um mistério. Então, as ilhas interligadas não vão importar mais, porque elas não vão estar mais lá. E olhando por essa perspectiva, talvez, Tequila Wolf, seja uma forma de cruzar qualquer mar em algum momento no futuro, quando a força da Mãe Natureza rugir e o Dilúvio atingir o mundo. Indo um pouquinho além, dado que a Red Line parece remontar de 1500 anos atrás, que é o início do ano zero de Luffy, a chamada Era do Círculo do Mar, quando os nobres mundiais alcançaram o poder, eles se mudaram para o topo da Red Line, para o lugar onde era a morada dos deuses originais e dos Lunarianos. Vendo toda a imponência da Linha Vermelha, talvez alguns nobres, com sua megalomania, tentou refazer algo criado por um deus verdadeiro e ordenou a criação de Tequila Wolf, uma ponte que deve circular o mundo para tentar reconstruir outra linha vermelha, uma Red Line artificial. Além da sua óbvia ideia de escravizar pessoas, eles queriam repetir o feito de um deus real. E claro, o fato de escolherem viver no topo do mundo sugere uma autopreservação para a mensagem de Vegapunk ao mundo agora, de que o mundo vai afundar. Isto por si só, torna toda a geografia mundial diferente, vai fazer ilhas desaparecer com o aumento das águas do mar e a ponte pode resistir a tal destruição. Se esse lugar fosse simples ou sem importância, meus amigos, Eiichiro Oda não teria desenhado novamente nas aventuras de Oden com Gold Roger. Mas ainda, enquanto a tripulação cantava, Binks nos saque em um lugar chamado Tequila, nome também de uma outra bebida. Trazendo essa cena de disparidade, uma fala sobre liberdade e outra sobre escravos. Felizmente, tivemos Dragon intervindo diretamente na ponte nos tempos atuais. Um projeto megalomaníaco para se precaver contra o aumento do mar. Porém, o que eles não contavam é com a chegada de Unde nesse lugar. E, como todos sabemos, os D são aqueles que trazem as tempestades e não aqueles que as temem. Tudo porque, lembrem-se, meus amigos, existem três coisas que não podem ser interrompidas nesse mundo. O sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. E enquanto as pessoas continuarem buscando, acreditando que existe um real sentido na liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Muito legal o mistério de Tequila Wolf, né? Fascinante. A gente não aborda muito isso porque entendemos qual era o conceito inicial, mas pode ter algum outro significado. Será que é uma Red Line oficial? Será que eles estão fazendo isso para ter mais tributos? Ou é para se precaver contra o aumento do Mark V? O fato deles se mudarem para o topo da Red Line já indica um pouquinho que talvez os nobres sabiam que algo aconteceria no futuro. Lembrando que temos alinhamentos de planetas, a astronomia é muito utilizada para prever o futuro, eventos cataclísmicos, o mundo pode parar de girar, a Lua pode chegar mais próximo e fazer elevar o mar com a sua gravidade. É muito... Mas tem muita, muita, muita ideia para tirar aqui. Muita teoria. Mas eu quero saber de você. Qual o propósito de Tequila Wolf? Qual a sua ideia? Qual a sua teoria? Por favor, coloca aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima. Cuidado por assistir. Fui.